Salve rapaziada, vizinha FF trazendo o mais de um top pra vocês, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, beleza? O vídeo já tá insano. E é o seguinte rapaziada, tá acontecendo um X1 aí da NFA aí, beleza? Onde os caras se enfrentam e tal. E velho, se você quer assistir esse X1, já se inscreve no canal da NFA que vai estar na descrição dos créditos aí. E é nóis, beleza rapaziada? Curte o vídeo que tá muito insano, um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo, fui! Se aí quer comprar diamantes mais barato e de forma segura, acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Tranquilo, Digo! Tá tranquilo! Quer fazer clipada o menino! Leozinho está player, ó, e vai descendo um gelo muito rápido. É impressionante a velocidade, tira o gelo desses jogadores, né? E o Aquiles ali por enquanto só estudando essa play do Leozinho. É interessante, ô Toretão, que nesse primeiro confronto, realmente os jogadores têm que entender um pouco o jogo do outro por ali, né? Literalmente, você viu aí que foi caindo o Leozinho e o Aquiles não deixou barato. Foi pra cima. A galera tá jogando gelo, tá tentando achar um pixel ali agora. Deu a volta ali agora dos caixotes, jogou gelo, vai se defendendo, Aquiles. Foi pro lado, movimentação, conseguindo se encontrar! Tá cara, meu amigo, pra levar esse round, mas o Aquiles não é bobenado, vai tentar segurar também. Olha, Leozinho, vai pra cima. Foi pra cima, Aquiles! Nossa, sim, do outro. Mais uma vez encaixou. Aquiles aumentar essa distância, o Leozinho quer buscar essa trocação no mais curto possível. Literalmente, tá ali agora de 12, velha famosa M10, 14. E tá indo pra cima. Tá ali tentando pegar uma brecha no gelo, entre o próprio gelo dele e a parede, não conseguiu. Jogou gelo do outro lado, tá ali agora avançando. Em cima da muleta. Tá ali agora esperando a movimentação do Aquiles. Aquiles que tá com 2, 0 da vantagem. Nossa, sim, do outro, né? Que... 29 apenas. Tá indo pra cima. Leozinho tá tentando encontrar a distância. Aproveitou ali agora o momento oportuno. Tá utilizando kit médico. Foi pra cima. Aquiles jogou gelo. Se defendeu. Foi na trocação. Confusão ali agora de gelo. Tá do lado de fora. Leozinho foi pra cima. Vai se defender aqui agora o Aquiles. Não pode vacilar. Tá tentando puxar a 12, velha. Tentando subir capa. Deu tiro. Não acertou. Foi pra cima. Tá ali agora o Leozinho. Esperou. Segurou. Preparou ali. Deu aquela recarregada. Foi o momento em que teve ali. O momento em que teve o Aquiles pra reilar o kit, digo. Cadê o capa, Aquiles? Cadê o capa? Vai correndo aqui agora o Leozinho. Pra cima com tudo do Aquiles. Tá ali utilizando kit médico. Vai jogando gelo. Vai se defendendo. Já fechou ali agora uma passagem. Só tem ali apenas um lugar pra onde ele ir. Tá ali utilizando kit médico. Vai conseguindo recuperar o seu HP. Será que vai conseguir ali agora? Foi pra cima. Vai tentando subir o capa. Vem jogando gelo muito bem aqui agora o Aquiles. Vai se defendendo. O Leozinho tá ali agora marcando. Tá de jogo em 10, 14. Não pode vacilar novamente ali agora. O Aquiles foi pra trocação. Confusou dentro do gelo. Foi pra cima. Bala pra tudo quanto é lado. Voltou pra dentro do edifício. Tá ali agora do lado de fora. Aquiles vem dando muita bala. Tá utilizando kit. O Leozinho tá ali. Tá jogando gelo. Tá estudando a movimentação do Aquiles nesse momento. Aquiles que está ali. É isso mesmo? Aquiles que está de umpe e deserte. E tá ali também na movimentação. Vem dando muita bala ali agora. Vem dando muita bala pra cima do Aquiles. Vem tentando pegar ali agora o pixel. Vem jogando gelo. Tá avançando. A galera foi pra mesma... Direção, Aquiles! Nossa não! Aqui, meu amigo. Aqui é hora da bala cantar. E o Leozinho vai pra cima. Mesmo perdendo, vai tentando buscar o Aquiles ali que vai se movimentando muito bem. Vai conseguindo fugir ali do ímpeto do Leozinho. Interessante, Toretão. Que o jogo aqui, ó. Muita movimentação. E eu tô impressionado com o tanto de gelo que o Aquiles usa. Você vai olhar ali, ele usa, em média, três vezes mais gelo que o Leozinho. Literalmente, você vê que já tá com setecentos! Incrível! Foi pro tudo! Tá ali agora retrocedendo. Tá fazendo aquele pulo. Aquele pulo invertido. Pulo pra trás, jogando gelo. O Leozinho tá tentando pegar um pixel. Não tá se aproximando tanto como estava na queda passada. Pra não colocar aí o round em risco, digo. Nossa senhora! Esse round aí vai falar muito na sequência aqui da partida. Porque o Leozinho, ele precisa, mas precisa muito de abrir esse 1x0. Pra encaminhar o 2x0 e poder sim buscar essa queda na frente. A gente sabe, né, Toretão, que às vezes o placar do confronto diz muito a respeito. E olha, tela deles. Meu Deusinho! Deu até pra ouvir daqui o boneco do Aquiles. Ele mandou... E caiu. Literalmente! Tá ali agora a galera que tá avançando o Leozinho. Aquiles vacilou na primeira. Pelo visto vai tentar da vacilada na segunda. Tá indo pra cima. Foi ali agora na trocação. Foi subindo bem. Tá bala, Aquiles! Meado o Leozinho. Foi pra cima. Aquiles. Tá agressivo. Vai jogando gelo. Vai tentando subir capa. Tá vendo ali agora a parede de gelo do Leozinho. O Leozinho foi inteligente. Tampou ali agora a passagem. Tá utilizando o kit médico. Usou o primeiro. Tá utilizando o segundo. Já utilizando ali agora o reparador. Jogou muito. Jogou demais. Jogou com inteligência. Foi pra cima. Subiu capa. Não foi o suficiente pra deitar o Aquiles. Tentou avançar. Jogou gelo no momento exato aqui agora o Aquiles. Tá utilizando o kit médico. Foi pra cima ali agora o Leozinho. Foi na trocação, Leozinho! Com o menino em top de Danone, a energia vem com tudo, tá ligado? Literalmente. Tá ali agora o Leozinho. Veio na movimentação. Brincadeiras à parte. Vamos aqui agora com o Leozinho. Tá na movimentação. Aquiles vai se defendendo. Jogou gelo. Trocação insana aqui agora. Leozinho se defendeu. Aquiles também. Galera, tomou uma certa distância. Tentou pegar o pixel ali agora o Leozinho. Não conseguiu. Foi pra cima, Leozinho! Foi. Deu o momento na mão. Vai tentando subir capa. Vai na trocação. Jogou gelo certo ali agora o Leozinho. Ele de M10-14. Vai na trocação. Foi pra cima. Tentou ali agora. Seria o momento exato. Perdeu. Jogou gelo. Vai se defendendo. A safe vai se aproximando. Vai fechando. Vai encurtando ali agora a distância entre os dois jogadores. De M10-14. Vai ficando cada vez mais ruim aqui agora pro Aquiles. Na trocação, Leozinho! Ele tem uma visão panorâmica. Tentou pegar ali agora o Leozinho de costas. Tentou ali pra da famosa crocô. Jogou. Agora ali é terreno plano. Foi pra cima. Ali agora a movimentação. Gelo, baracoco. Aquiles jogou gelo novamente. Foi pra cima. Deu um balaço ali agora pra cima do Aquiles. O Leozinho, mas não conseguiu efetuar o dano. Jogou gelo novamente. Vai se defendendo. Sempre vai finalizando. Vai ficando novamente na trocação, Aquiles! Esse é um bot que tá jogando, hein, Aquiles. Coisa boa. Opa, noção, né, Digo? É isso aí. Daqui a pouco... Aí, já tem informação. Já tá na tela. Tamo de volta, Toretão. 3x3 aqui. Então tudo igual. O Aquiles empatou. E a gente segue agora. Leozinho contra Aquiles. Coisa boa. Opa, conectou novamente, Aquiles! Isso ali agora, centralizando. Nessa distância, aparentemente, quem tem a vantagem é o Aquiles. Mas é aparentemente. Vai puxando ali agora o desert. Subiu novamente. Vamos pro terreno plano. Subiu. De M10-14. Tá ali agora. Pegou a distância ali o Aquiles. Vem na trocação. Tá ali agora. Vem tentando subir bala. Vem dando muito tapa. Vácil. Olha agora o Leozinho. Toma muita bala. Assim também como Aquiles. Tá de igual pra igual. É M10-14. Vem utilizando kit médico. Leozinho. Leozinho não tem kit. Manda tu, Dico. Leozinho tá sem kit. Tá sem kit! Utilizadas. Enquanto o Leozinho tá apenas ali chegando a 500, Dico. Nossa! Meu Deus! E... Então... Tá na vantagem aqui ainda. Então, Leozinho, as esperanças do Leozinho se renovam nesse momento. Pode haver aí um empate e o jogo mudar completamente. Lembrando que se o Aquiles levar essa queda aqui agora, classificado Aquiles, tchau, abraço. Pro Leozinho, Dico. Nossa! Meu Deus! Incrível! Tomando a distância novamente. Leozinho. É o momento que ele precisa utilizar kit médico, mas não tem mais. Não tem. Já utilizou o que tinha. Tá ali agora de P40. Vai tomando distância. Foi pra cima. Deu uma vacilada ali também na leitura do posicionamento do adversário. Aquiles. Jogou gelo. A galera tá fazendo a movimentação. Jogou gelo novamente ali. Agora o Aquiles. Vai se defendendo. Vai se protegendo como pode. Tá vindo a safe nesse momento. É o momento de trocação. Foi pra bala. Foi pra cima. Vem na trocação. Aqui, bora, Leozinho! Boiado, Leozinho! Aquiles, bora, aqui, bora. O Leozinho tá ensando, tá com a moral em dia. Mas o Aquiles não quer deixar ele ficar bem, não, ó. Quer deixar ele um pouquinho tonto pra ele subir um capão de 10. A gente vai ficar de olho. O Leozinho já sobe o primeiro dano ali pra cima do Aquiles, pretão. Foi pra cima! Não esperou. Espera só, iniciou muito bem. O Aquiles já abriu agora a vantagem de 1 a 0 no round, Diego. Surpreendeu a tudo e a todos aqui o Aquiles que balaça. Logo no início aí dessa primeira rodada, né? Esse primeiro round da terceira queda. Vamos ficar de olho que agora o Leozinho tá pra cima. Não tem colete, mas o menino quer pegar no capa. Literalmente foi ali agora na trocação. O Leozinho! Tanto pegar o pixel do Leozinho. O Aquiles aqui, Diego. É, meu amigo, o Aquiles quer conseguir esse round pra cima do Leozinho pra não deixar ele abrir pela primeira vez nessa terceira queda. O Aquiles começou ali com 1 a 0, o Leozinho empatou. Vamos ficar de olho. E é interessante que os jogadores agora estão no estilo de jogo um pouco mais respeitoso. A gente pode ver os dois ali puxando um pouquinho mais o freio, estudando mais um ao outro antes de partir pra cima aqui, Toretão. É, você vê que eles estão ali na trocação, Aquiles! E agora os dois jogadores jogando bem mais recuados aqui. É o famoso gato escaldado, tem medo de agrafia. Foi pra trocação ali agora, Leozinho. Tentou subir o capa. Foi tomando muita bala ali agora, o Aquiles. Vai tentando utilizar kit médico. Foi pra cima do Leozinho. Vem dando muita bala. Vai na trocação. Foi pra cima do Aquiles. Vem tentando jogar gelo. Vem tentando se defender. Conseguiu se defender aqui agora, o Aquiles. Vem tentando utilizar kit médico. Sabe que tá muito meado. Foi pra trocação. Vem dando bala pra cima do Aquiles. Ah, Seyfried tá chegando. Eita! Leozinho, vai pra cima. Vai na trocação. Aquiles vem se defendendo. Vem dando muita bala, Aquiles! Aquiles, mas não foi suficiente. Não conseguiu acertar. Leozinho que foi jogando gelo ali pra cima dos caixotes, evitando ali, ó. Do Aquiles subir ali, ó. Você vê que ele joga gelo, sobe ali e tenta pegar ali o posicionamento do Leozinho. Pra tentar ali o momento oportuno de dar bala. Vai ali agora jogando gelo. Aquiles, Leozinho. Foi pra cima. É uma parede de gelo que ali tá dividindo os dois. Foi pra cima na trocação, Leozinho! Tudo. Vai encurtando ali agora a vantagem do placar. É apenas uma parede de gelo que vem ali agora dividindo os dois. Vai indo pra cima. Foi puxando ali agora o Aquiles. Tentou o avanço. Voltou. Vai passando pela brecha do gelo. Vem tentando ali agora achar o adversário. Aquiles! Ali o Leozinho que vem com gelo rosa. O Aquiles com gelo vermelho. Vai dando aquela diferença pra entender a movimentação de ambos os dois. Olha agora o Leozinho. Vem tentando subir bala. Achou que fosse por dentro do celeiro. Olha a visão do Leozinho. Olha agora parado, esperando. Se movimentou. Jogou gelo. Já viu aonde que tá ali agora o Aquiles. Leozinho. Foi pra cima. Esse é o momento. A safe vem fechando. Se perdeu. Ficou parado o Aquiles. Vem dando muita bala. Tentou subir capa. Não foi o suficiente. Foi pra cima. Jogou gelo. Vai na trocação. Olha agora pra cima do Aquiles. Tá dentro do gás. Foi pra cima, Aquiles. Foi pra cima, Aquiles. Tentou fazer a movimentação. Jogou gelo de um lado. Jogou gelo do outro. Vai se defender. Ele tá muito próximo ali agora do caixote. Leozinho só dá uma movimentação. Tá rotacionando no aberto. Foi pra cima. Jogou gelo. No momento do Leozinho. Vacilou. De ex-14. Tá ali o Aquiles. Não pode vacilar o Leozinho. Movimentação. Pode ser o momento do Aquiles. Pode ser o momento pra sacramentar aqui agora essa queda. Vamos ali agora com o Leozinho. Empatado ali agora. Foi pra cima na trocação Aquiles. E... E... Pum... Tchau. 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 Tchau.